A presidência, não temos parágrafo primeiro do artigo 132 do regime interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a se apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Sobre a mesa, projeto de lei 3.102 de 2015, primeiro turno, do deputado Elismar Prado, que dispõe o seu pagamento de tarifas de hospedagem por meio de cartão de débito ou de crédito e da outras providências. Relatoria, deputado Cleitinho. Está apto, Cleitinho? Sim, presidente. Então fique à vontade. Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, relatório. De autoria do deputado Elismar Prado, a proposição empígrafe dispõe sobre o pagamento da tarifa de pedagem por meio de cartão de débito ou de crédito. A proposição foi publicada no Diário Legislativo 2011-2015, distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública e à Defesa do Consumidor e Contribuinte, para receber e aparecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em estudo pretende fixar a possibilidade de pagamento da tarifa de pedagem por meio de cartão de débito ou de crédito. Ao analisar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 apresentou. O substitutivo buscou aprimorar a redação da proposição de acordo com a técnica legislativa. O projeto institui novas obrigações dirigidas às concessionárias de serviços que administrem ou explorem rodovias estaduais privatizadas, que ficam obrigadas a facultar ao usuário como forma de pagamento da tarifa de pedágio, a utilização de cartão de débito ou de crédito de todas as bandeiras existentes no território nacional. No que respeita ao mérito âmbito, nessa comissão, consideramos que o projeto de lei está de acordo com a política nacional das relações do consumo, considerando-se que cabe ao Estado desenvolver atividades voltadas para a visualização e melhoria dos serviços públicos. Conclusão. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto lei número 3.102-2015 da forma do substitutivo número 2, seguir apresentado. Substitutivo número 2. Dispõe sobre o pagamento da tarifa de pedágio por meio de cartão de débito ou de crédito de todas as providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Decreto artigo número 1. Os contratos de concessão de serviços públicos envolvendo rodovias estaduais privatizadas constará dispositivo sobre a obrigatoriedade da concessionária receber. O pagamento de pedágio por meio de cartão de débito ou de crédito de todas as bandeiras existentes no país. Serão instaladas pláculas de sinalização indicativas da possibilidade do pagamento com cartão de débito ou de crédito até 700 metros da praça do pedágio, para orientação dos usuários das rodovias. Critério da concessionária poderão ser disponibilizados guichês específicos no inferior de 50% dos guichês disponíveis devidamente identificados para o pagamento da tarifa de pedágio por meio de cartão de débito ou de crédito. O disposto no artigo 1 aplica-se aos novos contratos celebrados a partir da data da publicação dessa lei. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Volto, senhor presidente. Para discutir o projeto, aparecer, fique à vontade, doutor Esmar. Rapidamente, quero agradecer a relatoria do deputado Cleitinho Azevedo, que foi na mesma direção, mantendo o espírito do nosso projeto. Ele foi apresentado em 2015, justamente com o intuito de facilitar o pagamento do pedágio pelo usuário, já que muitos consumidores utilizam, de fato, os cartões para pagamento. Inclusive, nós temos um dado aqui, Cleitinho, 40% dos brasileiros preferem pagar com cartão de crédito ou débito, segundo estudos do SPC Brasil. E, não raras vezes, o consumidor, ao passar pelo pedágio, se dá conta de que não tem o valor em espécie. Isso gera transtorno, constrangimento, e tem a questão da própria segurança também envolvida. Eu acho que a tendência, hoje, é você reduzir e até eliminar o dinheiro na forma física. Isso já acontece em algumas localidades do mundo. Mas, enfim, isso gera tranquilidade, conforto. Eu acho que é muito razoável. Nós temos um número muito grande de estações de pedágio no estado de Minas Gerais. E eu acho que não há como negar o uso do cartão magnético para pagamento, tanto através do débito ou do crédito. Hoje, são poucas empresas que exploram esse tipo de serviço de hospedagem e que aceitam cartões. Uma delas é a Rio de Janeiro, que recentemente aprovou uma lei estadual no mesmo sentido que nós apresentamos aqui. Mas, enfim, quero agradecer ao relator Cleitinho Azevedo e solicitar o apoio dos demais pares aqui nessa comissão. Obrigado. Sou presente para a discussão? Seu presidente, por incrível que pareça, por coincidência, hoje, recebi um áudio aqui, estou tentando até achar esse áudio, mas é de um cidadão que precisou, saiu de casa sem dinheiro, só com cartão, Elismar. E a hora que foi passando pelo pedágio, não tinha como. Aí teve que entrar numa cidade, a cidade não tinha o banco que precisava. Sabe o que aconteceu com ele? Ele teve que voltar, entendeu? Porque saiu sem dinheiro e estava só com cartão. Então, por coincidência, hoje, que eu sou relator desse projeto aqui, aconteceu uma situação dessas, por isso que eu sou favorável. Eu acho que será de suma importância esse projeto passar assim. Até a maioria das vezes hoje, quando você está na estrada, já está cheio de pedágio mesmo. E muitas das vezes a pessoa não está com dinheiro, ela está andando com cartão. Então, parabéns pelo projeto aí. Espero que, passando daqui, possa ser em plenário, possa ser aprovado quanto antes. Obrigado. Professor Elismar, parabéns pelo projeto. Você vai votar a favor? Vou votar a favor. Pronto. Realmente é um, vamos dizer assim, não sei nem como usar uma palavra tão bonita, mas é um saco você chegar lá e ter que ficar catando moedinha, ter que ficar procurando, e às vezes tem uma nota maior, às vezes você não esquece de levar dinheiro, tem que voltar. Enfim, então, realmente é uma iniciativa muito positiva. Estava com uma certa dúvida aqui no começo, porque não sabe se tratava de contratos vigentes ou apenas futuros, mas isso está sanado, porque está no projeto de lei que se trata apenas de contratos futuros. Porque uma vez que se mexe em contratos passados, é muito complicado. Isso é a favor do Estado de Direito. Então, no caso do Estado de Direito, defender o que foi acordado, punir os responsáveis e tratar todos igual perante a lei. Esse é o conceito do Estado de Direito. Então, não poderia mexer no contrato passado, que inclusive, no caso de pedágio, a gente sabe que o contrato é todo estipulado em cima de várias premissas e que, inclusive, o preço do próprio pedágio pode sofrer alteração, se caso mínimo de arrecadação prevista não aconteça. Então, por isso que até é um pouco difícil de mexer em questão passada, mas para os contratos futuros, acho plenamente perfeito e vai ser uma muito boa população. Parabéns. Obrigado. Para a votação, encerra-se a discussão. Em votação, aparecer os deputados que aprovam permanecem como se encontram, aprovado por unanimidade. Sobre a mesa, o projeto de lei 4.244, primeiro turno, que dispõe, sob regulamento, o artigo 49 da Lei Federal de 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe, sob a proteção do consumidor e das outras providências. O autor é o deputado Sargento Rodrigues, ao qual eu já agradeço a presença aqui na comissão, vim prestigiar a gente, vim conferir de perto o seu projeto, mostra-se um deputado bem atuante e compromissado com o seu próprio trabalho, uma vez que todas as vezes que o projeto dele vem aqui para a pauta, ele está presente para poder acompanhar. E de relatoria do Cleitinho, deputado Cleitinho Azevedo. Eu sim, senhor presidente. Fique à vontade. Relatório de autoria do nosso querido deputado Sargento Rodrigues, ao projeto de lei que empígrafe determina-se que o fornecedor, ao distribuir produtos e serviços por meio de comércio eletrônico, deve informar de forma clara, ostensiva, os meios adequados, eficazes para o exercício do direito de arrependimento pelo consumidor. publicado no Diário do Legislativo, foi projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, Defesa do Consumidor e do Contribuinte. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu em exame preliminar por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Estado de Minas Gerais. No que respeita ao mérito âmbito desta comissão, consideramos que o projeto de lei está de acordo com a política nacional das relações de consumo, uma vez que cabe ao Estado desenvolver atividades voltadas para a defesa e a proteção do consumidor, em especial o direito de informação. Conclusão. Em fase do esforço, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 4244, barra 2017, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Sem mais, Sr. Presidente. Obrigado, Cleitinho. Em discussão. Quer discutir, Sgt. Rodrigues? Eu vou esperar a V. Exª encerrar a discussão e passar para a fase de votação. Ok. Em discussão. Só deixar claro que a postura que adotamos no mandato, no meu mandato, é sempre tratar o consumidor como uma pessoa consciente, que sabe seus direitos e procura seus direitos. E caso ele não faça isso, não cabe ninguém a fazer isso, quanto mais colocar, impetrar ao Estado, que tem que impor isso aos empresários e que acaba acarretando aí uma burocracia a mais. E aqui nosso mandato é, com compromisso, em cada vez desburocratizar mais a vida do empresário. Fui até questionado o seguinte, você está aqui para defender os empresários? Estou. Estou aqui para defender os empresários. Porque, quando você defende os empresários e diminui a burocracia para que os empresários possam empreender, nós estamos falando do pequeno empresário, daquele que é o mais frágil e que necessita de advogados e contadores e por aí vai. Então, não estamos falando de grandes empresários, sim daqueles pequenos, que, às vezes, por pequenos custos que se juntam uns aos outros, tornam inviável dele poder deixar de estar trabalhando para os outros e poder abrir seu próprio negócio e empreender. Então, a gente sempre vai trabalhar em prol de menos burocracia. Incerra essa discussão? Em votação, aparecer? Para encaminhar, presidente. Fique à vontade, deputado Sérgio André. Presidente, eu queria, primeiro, agradecer a vossa excelência, as referências feitas a este deputado, logo, quando anunciou o projeto. Agradecer, inclusive, a celeridade com que ele foi postado. Ele acabou sendo, tendo um pedido de vista lá na CCJ, por uma certa incompreensão no primeiro momento do deputado Guilherme da Cunha. Mas é uma matéria tão simples e tão benéfica ao consumidor, deputado Elismar Prado. Porque hoje, todos nós estamos comprando através de sites. Todos nós. E a turma mais nova, ainda muito mais. Então, a gente compra. Eu mesmo já tive a oportunidade de comprar no site das americanas. Já comprei garrafa térmica, objetos menores que a gente compra. E o correio entrega para a gente. Então, isso tem uma facilidade do mundo moderno, dos tempos modernos. E, às vezes, a gente está comprando aqui pelo próprio celular. Mas alguns sites que comercializam os produtos e serviços, por exemplo, dos colegas deputados, não têm uma ferramenta disponível, um link, o bem visível, para o direito de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Então, nós fomos alertados que o site, ele precisa ter os locais onde você acessa a página, onde estão os produtos, os preços, tudo direitinho. Mas ele precisa ter um link, uma ferramenta bem visível para exercer o direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor. Então, é essa a nossa preocupação. É melhorar e aperfeiçoar o que diz respeito ao artigo 49 da Lei 8.078, barra 90. Então, eu queria, nesse sentido, a própria deputada Celisa Viola, fez o subestrutivo, foi aprovado, por unanimidade, na CCJ. E eu quero aqui registrar o agradecimento pelo presidente ter dado celeridade e apostar a matéria, porque ficou lá parado um tempo razoável. Vossas Excelências vão perceber que os meus projetos, novamente, aqui de 2017, o tanto que eu lutei bravamente para suportar todo o cerco que foi montado a minha pessoa durante o governo do PT, porque os projetos meus não andavam, não saíam. Comigo andava, lembra? Não, não era com você. Você, deputado Elismar, sempre teve uma visão muito altruísta, enquanto parlamentar. Vossas Excelências, mesmo no período que pertencia ao Partido dos Trabalhadores, não mudou uma vírgula sua personalidade, a sua visão. Então, isso é fato, isso é muito tranquilo. Com Vossa Excelência, eu nunca tive problema nenhum. Mas, aqui na casa, teve um líder de governo chamado Val Ângelo. E ele achava que ele podia tudo. Durante a Comissão de Segurança Pública, em duas ocasiões, ele desobedecendo o regimento interno, eu desliguei. Mandei desligar o microfone dele. E ele ficou muito bravo. Saiu com a boca até espumando aqui, mas... Regimento é regimento. Se o deputado estiver fora do contexto, cabe ao presidente dirigir, diligenciar os trabalhos e chamar a atenção do deputado. O objeto do requerimento é esse. Está desviando? Se desviar, novamente eu corto a palavra. Isso faz parte. Isso faz parte da disciplina, da ordem dos trabalhos. E é o presidente que faz isso. Então, ele não me engolia muito. E eu era o ferrinho de dentista do PT aqui na casa. Se existia o deputado ferrinho de dentista, Bartô, eu era esse ferrinho de dentista. Porque os dois líderes que aqui se intitulavam líderes da oposição, estavam longe de ter a marcação tão ferrenha que eu fazia, que era o Gustavo Valadás e o Gustavo Correia. Eu realmente era o calcanhar de Aquiles dele. Então, os meus projetos foram prejudicados. 2017, um projeto simples, um projeto que não trazia nenhum transtorno para o governo, mas o PT não deixava as minhas matérias andar. Então, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência enquanto presidente por fato de ter sido dirigente, pautado a matéria imediata, e, obviamente, não deixar aqui de fazer um registro especial e agradecimento ao deputado Cleitinho Azevedo, que, como relator, também foi sério, foi ágil e respondeu enquanto relator, aprovando aqui o parecer, apresentando o parecer conforme a CCJ. E dizer, Cleitinho, que eu sinto a sua angústia, muitas vezes a sua fala na tribuna é de uma angústia que você queria fazer muito mais, como nós queremos fazer muito mais, mas somos parlamentares, não somos o poder executivo. Quem sabe Deus lhe permita chegar, é porque sem ele nós não chegamos a lugar nenhum, mas quem sabe Deus lhe permita chegar à frente da Prefeitura de Divino Obras, a Vossa Excelência vai poder andar como prefeito na cidade e olhar para um lado e para o outro e falar assim, aqui eu vou executar, e lá o senhor vai executar. Pode demorar um pouco, o senhor vai planejar, mandar, se for uma obra, mandar a Secretaria de Obras realizar os levantamentos, os projetos, tudo, tirar o licença mesmo, você vai executar. Mas aqui não, aqui nos restam as funções que nós temos aqui, fiscalizar, legislar. E imagina um projeto tão simples desse, você não conseguir fazer andar na casa. Então, e Vossa Excelência, é o que eu disse, se nós não pudermos aqui, pelo menos, aprovar um projeto de lei ou verbalizar o que nós pensamos, obviamente dentro dos parâmetros legais, constitucionais, é difícil. Então, quero aqui agradecer a serenidade do presidente da comissão, agradecer a resposta imediata do relator e dizer que esse é um projeto muito bom para todos nós que fazemos compras pela internet. Ele vai determinar as empresas que hospedam o site dentro de Minas Gerais, dentro do território de Minas Gerais, e falar, olha, vocês têm que colocar um link aqui, fácil do direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 49. Então, é simplesmente falar, olha, eu quero que vocês venham dar oportunidade ao consumidor. Porque você está lidando com a máquina, que é outra coisa que mata você de raiva, é igualzinho teleatendimento. O cara morre de raiva. E o pior é quando você é conhecedor do direito, aí é que é pior ainda. Porque vocês sabem quem quer do lado de lá, está respondendo uma resposta padrão. É quase que no automático, parece que você está lidando com o robô, e não com o ser humano no telatendimento. Então, nós somos operadores do direito, quando falam assim, olha, a empresa está errada, o direito é assim, assim, assim. Não, a empresa é que é assim, a empresa, a norma é essa, a norma é essa, a norma é essa. Esses dias eu fui alocar um veículo e a pessoa queria tirar uma foto minha. Eu falei, moça, você não vai tirar a foto minha, você já está com a minha identidade, a minha carteira de habilitação, minha identidade, o meu CPF, todos os dados, o meu endereço residencial está aí. Não, mas se não tirar, não tem jeito, porque a empresa é a norma da empresa. Eu falei assim, mas esse é um direito meu. Falei, vamos olhar o contrato? Pega o contrato. Se está no contrato, não, não está no contrato. Então, como é que você está querendo que eu tire foto? Mas aí, mesmo sendo advogado, mesmo sabendo, eu tive que tirar a foto. Por quê? Porque quem está do lado do balcão, não sabe, não conhece o direito. Ah, então, se for não tirar uma foto, não entrega o carro. E aí, como é que você faz? Você é obrigado a se sujeitar a uma coisa que você não quer, e mesmo sendo advogado. Então, é o caso do teleatendimento. E, por isso, eu estou fazendo essa contextualização, por exemplo, para dizer o seguinte, aí você mexe com teleatendimento, presencialmente, você ainda não consegue convencer a pessoa, imagina o site, que não tem como dialogar, não tem escolha. Por isso que nós estamos colocando. Olha, as empresas têm que disponibilizar um link sobre o direito de arrependimento para que a pessoa acesse facilmente e fale, estou arrependido, não quero o produto. Ponto, acabou. Mas que prazo? O prazo já é estabelecido no artigo 49. É o prazo. Então, é só para disciplinar melhor essa matéria. Então, julgo que a matéria é boa, é benéfica e necessária a todos nós no dia a dia. Muito obrigado, presidente. Imagina. Obrigado a referência também. Realmente, aqui na comissão, vocês podem perceber que, geralmente, eu voto muito contrário aos projetos, mas faço questão de dar celeridade a eles. É claro que, quando há algum projeto de uma magnitude maior, que haja algum impacto maior à sociedade, a gente acha interessante dialogar mais, ter mais discussões a respeito. Então, a gente sempre trabalha nessa toada aqui. E, enfim, parabéns também por estar sempre presente aqui, enquanto os projetos são pautados. Então, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Três votos a um. O presidente ia quase tirar um 10 no finalzinho. No finalzinho. Meu grande, acho que é para não perder o hábito dele. É para isso que é esse deputado que, na hora que vai derrubar a veto, eles votam tanto com o governo, tanto com o governo, que, na hora que vai derrubar a veto, não conseguem. Na hora que vai derrubar a veto, não votam com o governo. Talvez não é o caso de vocês dois ainda, que vocês ainda não estão tão habituados, mas está parecendo a gente. Quase que eles tiram 10, Leitinho. É nada perfeito. Estava indo bem mesmo lá. Eu acho que o senhor deve ter prestado tanta atenção, então, na discussão, quando eu coloquei a situação. Enfim, passei a segunda ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Abraço. Requerimento, assim, sobre a mesa, requerimento número 4.797, 2020, turno único, que requer que seja encaminhada a quarta promotoria de justiça de Brité, a Superintendência da Unidade de Negócios Metropolitana, que é a Copasa, em Belo Horizonte, a Câmara Municipal de Brité, a Gerência de Fiscalização de Operação de Águas, Águas Agentes e Reguladores, Açaí, a Coordenação do Procún Estadual de Minas Gerais, a representante da Copasa em Brité, a Prefeitura do município de Brité, com pedido de providência para que sejam apuradas denúncias de cobranças indevidas, má prestação de serviço no saneamento básico pela Copasa, no referido município, acompanhada das notas taquigráficas da 14ª reunião extraordinária da comissão, que teve por finalidade debater com a Açaí, MG, Copasa, MG, cobrança de altas tarifas pelo serviço de coleta e tratamento de esgoto praticado no município de Brité, conforme a pauta de audiência pública realizada 8 de 11 de 2019, na Câmara Municipal de Brité. O autor do requerimento é a própria comissão de assuntos municipais regionais. Os deputados que aprovam, quer dizer, em votação o requerimento, os deputados que aprovam, permanecem como se encontram, estão aprovados por unanimidade. Requerimento 4.804 de 2020, turno único, autor comissão de assuntos municipais regionais, é que é que seja encaminhada a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa e a Agência Reguladora Açaí, para o direito de providência, para serem realizadas uma ampla campanha de divulgação do direito à tarifa social pelos usuários do serviço de saneamento básico, com orientação sobre o procedimento para aquisição desse benefício. Em votação, para discutir, o que eu tenho a dizer é o seguinte, aqui parece que é ambíguo, onde a gente vota contra uma empresa privada de ter que disponibilizar informações, uma vez onde nós, Estados, não devemos intervir na economia e nos seus agentes econômicos. Mas, no caso em questão, onde se trata de empresas que estão sob concessão, ou seja, praticamente sob a tutela do Estado, e algumas outras que são realmente do próprio Estado, então, aqui, sim, nós, como deputados, que estamos fiscalizando, administrando o Estado, e ajudando a administração do Estado, podemos intervir e definir regras. Por isso, eu vou votar a favor. Então, em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram, aprovado por unanimidade. Requerimento 4.805, de 2020, da Comissão de Assuntos Municipais e Regionais, requer que seja encaminhado a ARSAI, pedido de providência com visas ao cancelamento imediato da cobrança de tarifa de tratamento de esgoto do município de Bilité, praticada pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais e Copasa, até a regularização do termo das obras do saneamento. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Requerimento 4.806, aprovado. Requerimento aprovado por unanimidade. Declaração de voto. Se trata de uma obra para saneamento. Se ainda não está concluída, não tem o que se falar de cobrar. Taxa de esgoto. Requerimento 4.806, de 2020, turno único. Requer que seja encaminhada a Copasa, pedido de providência para que seja feito multirão para concessão da tarifa social, população de Bilité, em atendimento às famílias que estão cadastradas no cadastro único. Autor, Comissão de Assuntos Municipais e Regionais. Em votação, requerimento. Vou votar positivamente sobre o mesmo aspecto, que eu acho que se a gente está falando de uma entidade pública, sim, a gente pode interferir e definir o que seria melhor. E se tem essa lei da concessão da tarifa social, então, que bom que a população, que bom não, que faça-se a população ficar à par disso, através da própria companhia. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram, aprovado por unanimidade. Requerimento 4.807, de 2020, turno único, da Comissão de Assuntos Municipais e Regionais, requer que seja encaminhada a companhia de saneamento Copasa, pedido de providências para revisão do cadastro contribuinte, com o objetivo de averiguação da cobrança da tarifa de coleta e tratamento de esgoto no município de Birité. Deputados em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram, aprovado por unanimidade. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento e discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento número 6.608, de 2020, autoria do deputado Cleitinho, que requer que seja realizada audiência pública para debater no âmbito do Estado de Minas Gerais sobre a necessidade de simplificação de cobrança de tributos e de racionalização da carga tributária que pesa sobre os mineiros, de modo a contribuir à discussão de propostas de reforma tributária, que atualmente tramita o Congresso Nacional, visando a unanimidade, a unificação dos tributos e, para isso, prever a extinção do CMS, dentre outros impostos, com impacto direto na vida do cidadão, desde o consumo de combustíveis, à aquisição de produtos do mercado até o financiamento de políticas sociais. Cleitinho? Me encheu de orgulho agora, viu? Parabéns. Foi influência do MBL lá no seu gabinete? Foi influência do MBL lá? Não, foi. Muito bom, parabéns, viu? Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 6.747, de 2020, do deputado Douglas Mello, que requer que seja encaminhada à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedir de providência para retificação do comercial que vem sendo divulgado nos veículos de comunicação do Estado, do qual, através de um jingle, a CEMIG informa que não é responsável pela troca de lâmpadas nos municípios, tendo em vista que as cidades que compõem a associação dos municípios da microregião do Alto e das Velhas Amave, conseguiram obter por liminar, na Justiça, a suspender a obrigatoriedade de assumir o referido serviço. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Agora, requerimentos de minha autoria. Sendo assim, eu passo a presidência para o deputado Cleitinho. Excelentinho, senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada a Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa a pedir de providências para que sejam sanadas as reclamações dos moradores do município de Itacarambi, conforme o ofício número 074-2019, em anexo encaminhado a essa comissão pela Câmara Municipal de Itacarambi. Em votação, deputados e deputadas, que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência de convidados para debater a universidade de 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, que ocorrerá no dia 11 de setembro de 2020. Deputados e deputadas, que aprovam permaneçam como se encontram. Seja realizada a reunião extraordinária dessa comissão para apresentação pelo PROCON da Assembleia do relatório das atividades deste órgão ao ano de 2019. Por oportuno, sugere que tal reunião seja dia 18 de março de 2020, às 15 horas. Audiência de convidados. Deputados e deputadas, que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a água. Presidência para o presidente Bartô. Obrigado, Tietchan. Cada vez melhor. Já já vai assumir a presidência. Cumprida a finalidade da reunião, o presidente se agradece a sua presença dos parlamentares, os convidados do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos. Amém. Amém.